Olha, o que é então pra base comercialina? Sabe por que eu tô falando isso? Neste sábado, a partir das 19h, no Tênis Clube de Campo Grande, que fica na Avenida Dom Antônio Barbosa, número 4880, na saída pra Rochedo, antes do Detran, Tênis Clube, todo mundo sabe onde fica, no conjunto José Abrão, acontece a festa Julina do Esporte Clube Comercial, com venda de arroz carreteiro e bebidas no local, olha. E o evento tem como intuito arrecadar fundos para a equipe Sub-15, que vai disputar o Campeonato Sumatoglancense da categoria. Então, gente, não fique de fora e venha fazer parte dessa confraternização, contribuindo com a base do Colorado. Se faça presente, aproveite, vai ter dança, vai ter muita coisa bacana pra você. Leva prato, leva talher, leva você, leva família, tá bom? Vai lá confraternizar com a galera do comercial que tá precisando da sua ajuda, tá?